Hoje eu vou te mostrar como se preparar da melhor maneira para passar nesse próximo concurso da Prefeitura de São Paulo. Primeira dica, vai lá no site da Vunesp, faça sua inscrição e baixe seu material aqui. É o edital. Essa aqui é a Bíblia do Concurseiro. Todas as questões serão formuladas com base no referencial bibliográfico daqui. Na página 30 do edital está o conteúdo programático. Aqui está todas as leis, documentos institucionais, autores, livros, tudo aquilo que você precisa para se preparar com muita qualidade para essa prova. A Vunesp vai formular suas questões com base nesse referencial bibliográfico. Com base em todos os itens do edital, toda a nossa equipe aqui do Instituto Educar para a Liberdade está promovendo aulas em transmissão ao vivo, todos os sábados, das 9h até as 13h. São 4 horas de aula, de agora até a véspera do concurso, no dia 13 de janeiro, para trabalhar todos os itens do edital. A próxima aula é essa aqui. Próxima sexta-feira nós vamos ter Patrícia Gonçalves e Thelma Lopta para trazer 6 livros que eu vou mostrar para vocês. Arte com Bebês de Diana Tubenschlag Infância e Suas Linguagens de Gobi e Pinaza As Origens do Brincar Livre de Kaló e Balog Educar os Primeiros Anos, a Experiência Picler-Lotze organizado por Judith Falck Maternagem Insólita de Apel e David E a Vez e a Voz das Crianças de Adriana Friedman Nosso curso com aulas em transmissão ao vivo começa agora, você não pode perder tempo. Instituto Educar para a Liberdade, a sua aprovação é nossa maior conquista.